Nessa entrevista, a cidadã que reclama a paternidade conta factos que são desmentidos pelo presidente José Eduardo Santos. O chefe de Estado aconselha a cidadã a ter paciência e que continue a procura do seu verdadeiro pai. Senhor Presidente, gostaria com devido respeito, até porque a questão é delicada e de fórum íntimo, de lhe perguntar se tomou conhecimento da informação veiculada pelo semanário Folha 8, que diz respeito à sua pessoa. Sim, eu não li o material, mas familiares meus e pessoas amigas que leram o artigo ou a entrevista falaram-me do seu conteúdo. Claro que fiquei espantado por tudo quanto foi dito. E ainda bem como faz essa pergunta, porque acho que é oportuno que se faça um esclarecimento, sobretudo quanto tem sido dito à volta dessa questão. Eu sei que se trata de uma senhora que se chama Josefa e que procura pelo seu pai biológico. Pois pelo conteúdo da entrevista, pelas afirmações que fez essa senhora, eu penso que ela tem que ter paciência e ter que continuar a procurar o seu pai, porque pelos dados que ela apresenta, a pessoa que ela procura é outra, não é o senhor José Eduardo Santos, que sou eu. E por que eu digo isso? Se ela me escutar e vir as imagens na televisão, é bom que esteja atenta para ouvir o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, em relação ao nome. Eu não sou Edu, eu sou José. Em minha casa, os meus familiares me tratam por Zé. Os mais novos me chamam Mano Zé, os meus sobrinhos me tratam por Tio Zé. Durante a minha infância, enfim, na escola, no liceu Salvador Correia, agora Muto e Aquevel, por onde passei, nas lides de futebol, na música, etc., na juventude, todos me conheceram e me trataram por José Eduardo. Na guerrilha, no MPLA, que era em Kinshasa, como em Brasaville, enfim, nos meus tempos de estudante, todos os meus amigos, companheiros de luta, colegas, me chamaram de José Eduardo. Fui sempre conhecido por José Eduardo e nunca por Edu. Edu é o diminutivo de Eduardo. Eduardo é o nome do meu falecido pai. E até há muita gente que me confunde, que me trata de Eduardo dos Santos. Porque pensam que o meu nome é composto. Por ser José Eduardo dos Santos, pensam que sou Eduardo. Mas não, eu sou José. E sou José Eduardo, mas conhecido por José Eduardo. Portanto, Edu é uma outra pessoa qualquer que ela deve continuar a procurar. Em segundo lugar, quanto à família congolesa, que ela refere, eu cheguei ao Congo, nomeadamente a Leopoldville, hoje, Kinshasa, em novembro de 1961. Tinha 19 anos. E saí do Congo, em julho, aproximadamente, julho, agosto, entre junho e agosto de 1963. Portanto, estava a fazer 20 anos. Tinha 19, estava a fazer 20 anos. Nasci em 1942. Portanto, durante a minha permanência em Leopoldville, Kinshasa, não tive amizade com nenhuma família congolesa. Não tive nenhuma prima que tivesse relações de amizade com uma família congolesa e que me tivesse apresentado a essa família. Portanto, aqui também deve tratar-se de uma outra pessoa. Por outro lado, naquela idade e durante aquele período que eu vivi no Congo e depois fui para a União Soviética fazer meus estudos, não tive nenhuma namorada. Nem tive nenhuma amante. Nem congolesa, nem angolana, nem nenhuma outra nacionalidade qualquer. Nessa altura não pensava em ter namorada, nem arranjar filhos, nem casamento. Tinha outras preocupações. Portanto, não pode ter nascido qualquer filho. Portanto, ela deve ter paciência. Pelos congos passaram muitos angolanos refugiados e alguns que se instalaram lá por contingências da luta de libertação. Pode ser que alguém se tenha chamado Eduardo e Edu e que seja seu pai biológico. Portanto, ela deve ter paciência de continuar a procurar. Porque essa pessoa é outra. Não é José Eduardo dos Santos.